Se você me acompanha no Instagram viu que semana passada durante uma live respondendo dúvidas de seguidores uma seguidora disse que não consegue falar em voz alta que é influenciadora digital se apresentar como influenciadora digital porque tem vergonha do que as pessoas pensam Hoje eu vou te falar sobre o que eu faço para conseguir me apresentar profissionalmente como digital influencer em qualquer lugar que eu chego Se você também tem vergonha de dizer que é digital influencer, esse vídeo é pra você E você aí, já me segue no Instagram? É lá que eu compartilho dicas diárias de comportamento e posicionamento digital no feed e nos stories, o link está na descrição desse vídeo Se você chegou aqui agora e não me conhece, o meu nome é Miller eu trabalho com influência digital, com inovação empresarial e me apresento profissionalmente para todo mundo como digital influencer Já se inscreve aqui no canal aqui embaixo se ainda não for inscrito porque tem vídeo toda semana sobre esses assuntos de influência digital, comportamento, posicionamento digital tudo para melhorar teu resultado lá na rede social Na live da semana passada, enquanto eu respondia seguidores ao vivo veio uma pergunta bem interessante uma seguidora disse que não conseguia se apresentar profissionalmente como digital influencer porque tinha um pouco de vergonha, um pouco de receio sobre o que as pessoas pensam todas as vezes que ela falava em voz alta isso E eu sei que bate um medinho, bate um pouco de receio porque o digital influencer ainda não é visto como um profissional de fato por todas as pessoas aquela coisa mais formal de carteira assinada e tudo mais que as pessoas tem ideia do que é um profissional nem por isso o digital influencer trabalha menos ou ganha menos muito pelo contrário, o influencer digital se desenvolveu por todo o Brasil de uma forma que hoje você tem influenciadores com renda fixa ganhando muito mais do que tem aí seu emprego de carteira assinada A primeira coisa que você tem que fazer para se posicionar profissionalmente como influenciador é se reconhecer como influenciador Para para pensar, o que faz um advogado se chamar de advogado se autodeterminar advogado Ele advoga, ele faz aquilo que a profissão exige O arquiteto faz a mesma coisa Ele faz projetos de arquitetura e ele também se denomina arquiteto É assim que ele se reconhece O digital influencer segue a mesma forma O que você faz no seu perfil, da sua rede social, do seu canal no YouTube, do que quer que seja Você produz conteúdo voltado a influenciar pessoas a tomar uma determinada decisão Se você realmente consegue fazer com que as pessoas sejam influenciadas a tomar uma decisão com base no conteúdo que você produz Você é um digital influencer Nós estamos sendo influenciados por pessoas a todo instante, a qualquer momento A diferença pelo digital influencer é porque ele faz isso de forma profissional na rede social O digital influencer produz conteúdo voltado para isso Engaja pessoas, se comunica com elas Se identifica com elas Ele é que é o responsável de fazer com que as marcas saiam da publicidade tradicional E consigam se comunicar com as pessoas de uma forma muito mais íntima Digitais influencers no Brasil são responsáveis por milhões de faturamento em diversas marcas Eu vou te contar agora coisas bem simples que eu fiz no meu dia a dia E que me ajudaram a falar isso de uma forma bem mais fácil De poder dizer para as pessoas que sou digital influencer E ser conhecido dessa forma também A primeira coisa que eu fiz foi produzir conteúdo Isso é o de base Produzi bastante conteúdo, cresci muito no Instagram Touço conteúdo aqui para o YouTube Comecei a crescer o canal aqui no YouTube Comecei a pulverizar conteúdo para todo lado Quando as minhas primeiras parcerias com marcas começaram a acontecer Eu também já começava a falar que era digital influencer Quando me encontrava com o gestor das marcas Ainda era uma forma bem tímida de fazer isso Mas já conseguia me posicionar O negócio começou a andar Mais parcerias começaram a surgir O YouTube começou a crescer O Instagram estava crescendo muito rápido E aí eu comecei a colocar que era digital influencer nos meus meios profissionais Eu trabalho com inovação empresarial E dentre as pós-graduações que eu fiz e tudo mais Lá no meu currículo Lattes, por exemplo Ou no LinkedIn, que são coisas bem profissionais Eu colocava dentro das qualificações Dentro das pós-graduações As especializações, os cursos Que era digital influencer Só de você escrever aquilo lá Você já vai se sentir bem mais seguro Pela noite comigo funcionou assim Porque eu tinha um meio profissional de fato Registrado que eu era digital influencer Depois de colocar no meu Lattes E no meu LinkedIn Eu comecei a divulgar isso para as pessoas Que me contratavam para fazer palestras Eu também faço palestras nessa área de marketing digital Influência digital E dentre as qualificações Lá na hora de colocar para divulgar a palestra Eu colocava que era advogado Que era profissional de inovação empresarial Trabalhava com consultoria empresarial Mas também era digital influencer Hoje eu consigo falar em voz alta Em qualquer lugar que eu chegue Sim, eu sou digital influencer Eu tenho conteúdo na internet sobre isso Eu sou criador de conteúdo na internet E é uma maravilha poder falar isso De uma forma tão aberta E sem medo nenhum de julgamento Para finalizar esse vídeo Uma vez eu li uma frase Que dizia que você precisa tomar muito cuidado Com dicas construtivas Construtivas Que se dizem ser construtivas De pessoas que nunca construíram nada Então antes de você sentir vergonha Sentir um pouco de receio De se autoafirmar como digital influencer E que isso não é absolutamente nada de errado Para para pensar O que é que as pessoas ao teu redor já construíram Nenhuma delas tem autoridade nenhuma Para tirar isso da tua boca Você é totalmente dono das suas decisões E se é assim que você se reconhece É assim que você precisa se apresentar Digital influencer Influenciador digital Como você queira chamar Eu espero que tenha te inspirado A também se apresentar como digital influencer Mais profissionalmente Nos lugares que você chegar Deixa aqui um comentário Se você já passou por essa situação também De ter um pouco de vergonha As pessoas rirem Ou qualquer coisa do tipo De não entenderem exatamente Como que a profissão Do influenciador digital funciona Tem vídeo toda semana aqui no YouTube Então já pode se inscrever no canal Deixar o like aqui Porque eu distribuo isso Para muitos outros influenciadores digitais Que também precisam dessa motivação Dica todo dia lá no Instagram No feed Ou nos stories Eu estou sempre interagindo com todo mundo Me segue O link está aqui na descrição desse vídeo Eu te aguardo lá Ou aqui no YouTube Na próxima semana Até a próxima Tchau 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 Tchau